E aí minha turminha linda, vamos para a nossa aulinha sobre reciclagem para a gente aprender a proteger o nosso planeta Quem tá preparado, prepare-se! Um, dois, três e já! Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo Jogue o lixo na ceixinha, cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde Jogue o lixo na ceixinha, cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Plástica do vermelho, plástica do vermelho, plástica do vermelho, plástica do vermelho Joga o lixo nas testinhas, cada uma tem sua cor Vamos jogar bem na frisinha, vamos acertar a cor Joga o papel nozinho, joga o papel nozinho, joga o papel nozinho, joga o papel nozinho E aí, vocês gostaram? Muito legal, né? Vamos revisar qual é o lixo que eu vou jogar no amarelo Eu vou jogar metal Olha só alguns exemplos de metal aqui, que estão aparecendo para vocês Então, jogar o metal no amarelo O metal a gente joga no amarelo, na cestinha amarela, tá certo? E o que a gente vai jogar no verde? No verde nós vamos jogar tudo que for de vidro Vidro, como são os vidros? Olha aí os vidros, olha alguns exemplos aqui, ó Para vocês, tá vendo? Esses são os vidros Então, qual é a cestinha que eu vou jogar? Os vidros na cestinha verde Olha aqui, ó, a cor verde Legal, né? E agora vamos para a cor vermelha E qual é o material que eu vou jogar na cor vermelha, Tia Lidiane? Tudo que for plástico Olha aí, ó O plástico O plástico é no vermelho, na cestinha vermelha Legal E no azul? O que nós vamos jogar no azul? Papel Olha aí, ó Exemplos de papel O papel amassou, jogou na cestinha azul Então, quem gostou dessa música? Vamos lá Todo mundo já aprendeu quais são as cores da reciclagem? É isso aí Vamos fazer bem bonito, tá certo? Quero ver todo mundo fazendo, ó Direitinho Beijão Tchau 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 Tchau